Música Estamos de volta com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente aqui na tela da TV Alternativa, canal 19.1, Rede Gazeta. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo aí do outro lado assistindo a nossa programação e também pedindo para você participar com a gente. Você viu agora há pouco a rua Canavial lá na Vila Luizão, né? Então, foram os moradores que pediram, solicitaram a nossa equipe de reportagem lá pelo WhatsApp. Então, você que quer a nossa equipe aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, só chama a gente ao 982-37-8028. Nós vamos visitar a sua rua, filmar, fazer a reportagem, trazer aqui e cobrar providências aí para a melhoria da sua comunidade, do seu bairro. É simples. Se você quiser, você pode mesmo narrar, né? Filmar, narrando todo o problema e envia aqui para o nosso WhatsApp que a gente vai colocar na tela também. Seja um repórter do Comunidade Urgente aí no seu bairro, na sua cidade. É simples. É só mandar pelo WhatsApp 982-37-8028. Eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a doação de recursos via Pix para as campanhas. Confira. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou os partidos políticos a usarem o Pix como ferramenta para arrecadar recursos eleitorais para a campanha desse ano para presidente, senador, governadores de estado e deputados federais e estaduais. O limite de doação via pessoa física é de 10% da renda declarada no ano anterior e, em espécie, é de R$ 1.064. A Justiça Eleitoral, ela já permitia diversas transações pela internet, né? Transferência bancária para gastos de campanha. Agora, a novidade é que essas transações pelo Pix, ela vai ser permitida para a doação de pessoa física, lembrando que é vedada a doação de pessoa jurídica para as campanhas eleitorais, né? Então, este Pix, ele poderá ser utilizado, pessoas físicas doando recursos para as campanhas tanto dos candidatos, podem doar para as contas dos candidatos, quanto para as contas dos partidos desde que seja utilizada a chave do CPF, certo? Porque o CPF, ele demonstra essa identificação do doador. Além das doações de pessoas físicas, as campanhas também poderão contar com R$ 4,9 bilhões em 2022. O recurso é destinado ao financiamento público de campanhas políticas e está previsto no orçamento federal deste ano. Além do fundo eleitoral, os partidos também contam com o fundo partidário, que é distribuído anualmente para manutenção das atividades administrativas. A Justiça Eleitoral, ela está se mantendo atualizada, né? Então, assim, ela está acompanhando essa atualização, esse avanço da tecnologia, facilitando as doações também de campanha, desde que esses doadores, os partidos, respeitem ali o que está previsto na legislação e as regras da legislação. Está aí, era para mais uma ajuda aí para os partidos políticos, para os políticos, os candidatos aí receberem recursos por meio do PIX. Olha, pessoal, a Prefeitura de São José de Ribamar preparou uma programação especial para as comemorações do São João 2022. Após dois anos sem a realização do evento, em virtude aí da pandemia, o arraial da nossa gente será realizado do dia 23 ao dia 29 de junho, com arraiais na sede, Pissarreira, Parque Vitória, Panaquatira, Matinha, Miritiua, Viva Vilas e Viva Rio São João. E vai contar aí com diversas manifestações culturais, como bois de matraca, bois de orquestra, quadrilhas e grupos musicais, que irão alegrar, claro, os quatro cantos da cidade. Na sede, por exemplo, a festança vai ser realizada no Parque Municipal de Cultura Terezinha Jansen, com abertura já nesta quinta-feira, com a banda Mesa de Bar. A programação completa está no site, anote aí, sjr.ma.gov.br.saojoão. Repetindo, www.sjr.ma.gov.br.saojoão. Está aí a programação junina da Prefeitura de São José de Ribamar, arraial da nossa gente, com várias programações, já a partir desta quinta-feira. E olha pessoal, estamos terminando aqui o Comunidade Urgente de hoje, mas eu queria mais uma vez falar sobre a promoção de aniversário da TV Alternativa e do programa Shopping Tudo. Se você quiser participar de um grande sorteio aqui, que envolve bicicleta, camisas do programa, capacete, vale compras de R$ 300, é muito simples, é muito fácil. Você vai apenas mandar um WhatsApp para a gente dizendo, eu quero participar da promoção de aniversário da TV Alternativa e do programa Shopping Tudo. Você manda lá para o nosso WhatsApp, 9812378028, e já vai estar participando do sorteio. Inclusive, sexta-feira agora, já vamos sortear uma bicicleta. Quem sabe não é você o grande ganhador dela. Então não perca tempo, participe, está certo? Olha, eu aproveito e agradeço mais uma vez pelo carinho da audiência de todo mundo aí do outro lado. Até a próxima. Tchau.